Oi pessoal, pra quem me conhece, eu me chamo Socorro Sanz, né? E nesse meu canal, gente, é a minha rotina, é vida de dona de casa, né? São vlogs, receitas, dicas, tudo pra dona de casa. Ou pra quem é homem também, que vive sozinho aí, que precisa de alguma dica, alguma receitinha básica, uma receitinha simples, né? Hoje eu vou mostrar aqui, ó, esse copo com água e essas duas mudinhas que eu tirei. Eu tirei dois galhinhos da minha planta, que no final eu vou mostrar outro galhinho que eu tirei já enraizado, vou mostrar pra vocês, e plantado, gente. O outro deu certo. Esse daqui, essa galha aqui, eu tirei duas, porque era uma galha só, e elas eram unidas assim, ó. Tá vendo só? Deixa eu mostrar aqui, ó. Elas eram assim. Aí em tudo que eu tirei uma, a outra queria pender, aí eu fui e tirei a outra também. Aí ficou rasgada assim, ó. Eu não sei se essa vai pegar, se essa vai enraizar, mas eu vou tentar, tá? Olha só, vou cortar aqui um pouquinho dessa casca que tirou. Não na junta, tá? Senão vai perder a planta. E vamos ver qual das duas vai enraizar, né? Ou se as duas vai enraizar. A galha, ela é envergada, ela fica assim, mas eu coloco o copo no cantinho onde ela fica na parede, pra ela não crescer toda envergada assim. Então, gente, essa planta, uma amiga minha do canal Jardinzinho e Afins, falou que era uma caricata, ou piçonha o nome dela, né? Caricata, eu não sei se é uma espécie de planta, ou se é o nome dela mesmo. Eu já pesquisei no Google, que a minha amiga Silva Nunes me ensinou e apareceu esse nome aí direitinho. É uma planta caricata, então eu acho que é uma espécie de planta chamada caricata, né? Eu não sei se é o nome verdadeiro. Então, gente, eu vou deixar ela aqui. Vamos ver se ela enraiza, aí depois eu mostro, volto a mostrar a vocês ela enraizada e plantando também. Mas já pedindo a vocês um like, quem gostou, se inscreva, né? Ativa o sininho em todas, pra você estar recebendo o meu trabalho. Não perder nenhum deles. E nem saia do vídeo agora, porque eu vou mostrar a outra, né? A outra é uma bem pequenininha, uma muda pequena, enraizada e plantada. Então, fica aí e não sai do canal. Olha só, pessoal. Essa aqui foi a primeira mudinha que eu tirei, né? Da minha plantinha. Olha como que tá, bem enraizada. Isso aqui eu plantei dia 2, né? E dia 6 ela tava assim, 4 dias pra ela ficar assim. Dia 2 agora de junho, tá, pessoal? Então, eu vou plantar ela aqui nesse próprio vaso da maior, né? Que essa daqui já tá grande. Tem uma cebolinha aqui também. Eu vou plantar ela. Depois eu volto mostrando pra vocês como que ela ficou. Se ela pegou ou não. Tá bom? Olha só. Aqui tem umas pedras misturadas na areia. Porque essas pedrinhas eram em cima, gente. De tanto a minha cachorrinha mexer nessa planta, as pedras foram tudo pra baixo. Aí eu coloquei ela em cima dessa mesa que tem aqui no quintal. E pra ela não tá mexendo. E a terra, gente, eu não aguo todo dia, não. Só quando a terra tá seca. Eu mexo na terra todos os dias. E se eu ver que ela tá seca, aí eu aguo ela. Até porque eu já percebi que essa planta aqui não gosta de muita água, tá? Eu tinha outra e eu aguava todos os dias e ela morreu. E essa aqui já faz um bom tempo que eu tenho ela. Foi minha mãe que deu também. Um bom tempo que eu tenho ela. E ela tá bonita. Essa planta aqui. Então, olha só. Ela vai ficar aí. Depois eu mostro, voltando a mostrar o resultado. Olha só. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é bonita. Então, é isso, gente. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí